Bom, vamos lá, bom dia a todos, aqui da minha parte, vou começar. Estamos aqui com o primeiro grupo, nossas estrangeiras contratadas para as Sereias da Vila. Elas retomam aqui uma tradição que as Sereias da Vila tem faz muito tempo já, de ter jogadoras internacionais. E a gente preparou um vídeo especial para vocês, com alguns desses nomes que fizeram história aqui no Santos. Grandes nomes, lendas do futebol mundial. Joey Peters, uma australiana que jogou na seleção por 13 anos. Temos José Buzilac, Melissa Lesage, duas canadenses. Atorun, uma islandesa conhecida aí na Nação Santista. Lori Lindsay, americana. Katie Fisher, também americana. Gwen Oxenham e Alexandra Zydros, todas as americanas que jogaram aqui na Sereias da Vila, mandaram um recado para os nossos reforços e para a Nação Santista. Oi, tudo bem, everybody? Meu nome é Joey Peters. I played for Santos women's football team in 2002, and it was a wonderful experience. Everybody is so friendly there. Clayton is a great coach. The life experience you will never forget. I had a wonderful time there. I played for the Matildas, the Australian women's football team, from 1996 to 2009. So I must say Brazil was one of my fondest memories. I was able to play club football in the US and Sweden, and I must say my favorite experience was in Brazil. So I would have no hesitation in recommending anyone to go there and enjoy the people and the football and the life that's in Brazil. You'd be a very lucky person to go there. I got to know Brazilian culture, I learned a new language, met some amazing people that I'm still friends with today, both on and off the pitch, made some great memories. Thanks for remembering all of this. Thanks for the love of Brazil, thanks for the Santos. Vila Belmiro, I played football on the beach. Tomas Aay, thanks for you and the people. Greetings from Islandia, good luck. And go to Santos. Hello, my name is Jose Buzilecki, I played football with the women of Santos in 2007. It was an incredible experience. Happy, hug. Hi, guys, I'm Melissa, I'm Canadian, I'm a football player. I played with the Santos in 2007, precisely. It was Cleiton Lima who helped me to be part of this great team, which is the Santos. These six months I stayed in Brazil to play with you were one of the best experiences in my life. We won the Paulista Championship for the first time, and I'm so proud of that. Hi, I'm Gwen. I played for Santos in 2005. I absolutely loved it. It was so memorable. You know, I wanted an adventure, and that's what I got, and I got it with just the best people ever. They were so wonderful to me, and it was so awesome to get to be friends with these women on the other side of the world who I wouldn't have known otherwise. And even though there was a language barrier, Brazilians find a way to communicate without language at all. The level is so high, and it's so different than the American way. And by the end, like, the Brazilian way had kind of fused into my own game in this way that I will appreciate forever. Hello, my name is Alexandra Zedros. I played for Santos Futebol Clube in 2009, and we had the absolutely most amazing time ever playing for Clayton and the team. Everyone was so kind to us and brought us into the culture, and not just a part of the team, but truly a part of a family. So I just want to say thank you, and to all those that are thinking of joining the team, please make sure you do it. They are a wonderful organization, a family, and truly, you will not go wrong being a part of them. Hello, everyone. Santos FC. Clayton, miss you a ton. Hope you are doing so well. And my name is Lori Lindsey. I'm a former U.S. Women's National Team player and a former Santos FC player. My goodness, I'm an old lady. I don't even remember how long ago that was. Too long ago, but nonetheless, I'll say this. I have been so fortunate to meet amazing people, to travel the world, have just incredible experiences. By far, one of the best on the top of that list. And then just the fun of it all, to be able to train on the beach, to train at the wonderful facilities. It is something that I speak about frequently, and I speak about with such love in my heart, because at that time, it was exactly what I needed in my footballing career. Hi, my name is Caitlin Fisher, and I played for Santos in 2004, 2005, and 2010. And it's hard to put into words what an incredible experience it was. Changed my life entirely, and I am forever grateful for that time. Clayton is an amazing coach, one of the best coaches I've ever had. And my teammates, still some of my closest friends to this day. And saudades, saudades de vocês, de Brazil, that time. If you have an opportunity to play there, it's an incredible chance. And I wish you luck. Well, now we're going to start with a collective interview. We have Adriana Sachs, a team that comes from Boca Juniors, Argentina. Luciana Ortega, a team that has passed through Panamá, through the United States, just 18 years old, who comes here at Sereas da Vila. Jordan Ziff, an American player, will use the 9th of the Sereas. She has passed through the University of the United States, and also played outside the country, in other international experiences, in Finland. So, there are great international forces that will help you. I'm here to translate, if necessary, you can ask them in Portuguese. And I wish you all of the athletes, one question for the athletes, by the way. Does anyone want to ask first? First, Lucas Costa. Good morning to everyone. Lucas Costa, here from Planet Esports. My question is to Jordan. Jordan, this is the first time you play in South America, after playing Finland, Europe, and North America properly. What do you expect here, in Brazil, in Santos? I'm expecting to bring what I've learned in other parts of the world, and playing in other places, but then learn the Brazilian game and what that means, and add to my experience and my overall football journey. Good morning, here, Clara Saraiva. Bom, primeiramente, bem-vindas a Santos, ao Brasil, ao Santos Futebol Clube. Na representação do Clayton Lima, o técnico, ele disse sobre a experiência internacional dele e sobre querer fazer intercâmbio com jogadoras que jogaram fora dos Estados Unidos ou nos Estados Unidos, aqui na América. e vocês vieram desses grandes centros, Argentina, Panamá, todas as duas fizeram base nos Estados Unidos. Queria saber o quão foi importante um técnico com experiência internacional para convencer vocês de virem até o Santos. O que fez vocês trocarem o futebol internacional pelo futebol brasileiro nesse momento da carreira? Bom dia, bom dia. Bom dia, eu acho que o futebol brasileiro sempre foi um nível top e que está crescendo o futebol feminino aqui em uma velocidade muito rápida e acho que esse era o passo que eu necessitava em minha carreira para crescer como uma jogadora. Então, não tomo muito para convencerme para vir para cá. Bom dia, Adriana, sou Edson de Lima, periodista de Brasil. Luciana, também, saludos. Bom dia. Jornal, saludos também. Me gostaria de saber como mira Santos, vindo da Argentina, vindo dos Estados Unidos, o que sabe de Santos e principalmente o que fazem aqui a respeito do futebol feminino. Saludos. Bom dia, eu sei que o club Santos é um clube histórico aqui em Brasil por os grandes jogadores que passaram, como Pelé e Marta. E, na verdade, estou muito contenta de poder representar o club, esta camiseta, obviamente. Estou muito feliz. E, nada, bem, faremos o possível para deixar o mais alto no futebol feminino, obviamente, e daré o meu granito de harina para o melhor. Agora vamos para o próximo grupo. Temos atletas que já foram campeãs aqui com as Sereas da Vila, que vão entrar para dar lugar às nossas estrangeiras. Primeiro, a Giovanna, campeã paulista em 2018 aqui. Next, change. Fabi Simões, que foi campeã do Paulista em 2011. Kelly, multicampeã aí das Sereas da Vila, dispensa comentários, muitos títulos aí na história. Agora a pergunta da Débora Carvalho. Oi, meninas. Prazer. Sejam bem-vindas novamente no Santos. Eu queria saber como está essa volta nas Sereas, como está o grupo, como é retornar para o Santos Futebol Clube agora nesta temporada. Bom dia, meu nome é Giovanna. Precisa falar a idade, não? Precisa falar a idade, não, né? Meu nome é Giovanna, sou lateral direita, atuo também como zagueira, já joguei também de volante, inclusive com o Cleito. A expectativa está muito alta. Tenho certeza que a gente voltou para buscar novamente o que a gente já tinha ganhado lá atrás. Bom dia, meu nome é Kelly. Muito feliz em poder voltar, poder vestir essa camisa novamente. E a nossa expectativa, como a Giovanna falou, é de fazer de novo as Sereas voltarem ao ápice do futebol feminino. Temos um time muito bom, um time que foi montado, que foi escolhido ali para essa temporada. E eu creio que a gente vai trazer muita alegria para as Sereas e levar o time do Santos de novo ao topo ali do futebol feminino, a conquistar grandes títulos e escrever a história do Santos e deixar isso aí eternizado novamente. Bom, hoje também temos a participação do Sócio Rei, que através de uma experiência resgatada ali pelo plano, vai participar hoje da coletiva. Pergunta agora da Ingrid Menezes. Representada pelo Tiago aqui. Bom, Tiago Lanes aqui. Fabi, em 2019 você foi escolhida como melhor lateral direita, só que hoje você também está como atacante. Como é que você vê essa versatilidade? Você pode também ser tanto lateral direita, mas também você pode ser atacante. Como é que você pode falar isso para a Nascimento Santista? Também essa sua versatilidade, que no futebol feminino é diferente do futebol masculino. Como é que você vê isso, essa diferença sua do futebol feminino para o futebol masculino, de ter essa versatilidade? Bom dia. Quem me colocou na lateral direita foi o próprio Cleito, no sul-americano. Estou muito feliz de estar aqui no Santos. Isso para mim, para atleta, é muito importante você jogar em várias posições. Eu venho atuando ali desde 2020, como atacante, mas não está descartada de se eu puder fazer uma lateral. Estou aqui para ajudar a equipe da melhor forma possível, seja na lateral, no ataque, eu quero jogar, quero dar o meu melhor dentro de campo para fazer o time das sereias campeãs. Aqui. Giovana e Fabi, vocês já estiveram em times na temporada passada que tiveram um desempenho até melhor do que o Santos, colocado em campeonatos, investimento, e hoje o Santos investiu em muitos reforços e vem buscando uma recolocação no cenário nacional do futebol. O que fez vocês acharem que esse era o momento certo de voltar para o Santos e terem a consciência de que podem fazer o Santos voltar ao topo? Primeiro, pela comissão técnica, diretoria, havia um trabalho muito que o Santos vem fazendo desde lá de trás. O Santos não se classificou entre as oito melhores equipes no ano passado. É uma equipe que sempre bateu de frente todo o tempo que entrou em todas as competições, chegou no Paulista muito forte, né? Infelizmente, não foi campeã. Então, esse projeto de chegar e botar o Santos para disputar uma Libertadores, de ser campeão brasileiro, então, essa foi minha intuição de estar aqui no Santos, trabalhar com essa comissão que eu já tinha trabalhado anteriormente, né? Então, me fez vir para cá com o elenco que ficou aqui no Santos só para jogar. O que me fez muito voltar porque eu quero ser campeã novamente. Como a Fabi falou, né? Como eu já joguei aqui anteriormente, eu sei a estrutura, eu sei o trabalho, que é muito bom, e eu voltei porque eu realmente quero ganhar de novo. Obrigada. Obrigada. Bom, vamos chamar então o próximo grupo já. Vou lá chamar as meninas. Pô, só se reino para fazer pergunta? Ah, tá nervosa ali, cara. Quem, pão? Ah, tá nervosa? Ah, tá nervosa, cara. Ah, tá nervosa ali, cara. A chance que a gente quer falar pergunta ou tô? Treino na massa. Faltei foto do Thiago. Bom, pessoal, passando para explicar para vocês também que a Bianca Gomes, nossa atacante, aí ela está meio doente, está sem voz nenhuma. Ela veio aqui gentilmente fazer as fotos, mas não vai poder participar da entrevista. Então, temos aqui nossos dois últimos reforços, como já mostramos aqui, reforços de peso. Pedir para vocês virem mais aqui para a outra aqui. e aí, acho que mais aqui para o meio. Então, são reforços de peso aqui que chegam para o Santos. Temos a honra de apresentar meio campista e aí, a goleira Júlia. Reforços de seleção brasileira, as duas com passagem pela seleção brasileira. Então, grandes reforços aí, grandes expectativas para esse ano do Santos. Passar agora para o Edson de Lima, da vitrine do futebol feminino. Bom dia, meninas. Parabéns aí pela nova temporada, agora vestindo a camisa do Santos. Quero perguntar para a Júlia, aproveitar e estender para a Iaiá, o sentimento agora dessa virada, né, de temporada, vocês com participação efetiva nas seleções brasileiras. Como é que vocês encaram esse novo desafio com essa camisa tão pesada como a do Santos? Parabéns aí pela chegada de vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar, né, encarando um novo desafio que eu estava buscando fazia um tempo. Eu precisava de algo novo e um clube como o Santos é um clube muito pesado. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa de poder estar aqui. Eu acho que vai ser um ano maravilhoso. Eu tenho realmente boas expectativas para isso. e eu acho que com os reforços e com a permanência das meninas, a gente tem um elenco muito bom e eu acho que a gente vai fazer grandes coisas esse ano. Pergunta agora da Clara Saraiva, embaixada de esporte. Bom dia, meninas. E aí, ano passado você acumulou convocações para a seleção brasileira sub-20 e virou figurinha carimbada da seleção da Pia também. Assim que você mudou de clube, não foi lembrada na convocação para esse torneio Chibli Vs Cup, mesmo sendo uma figura carimbada e todo mundo esperando a sua convocação. De que maneira você leu essa não convocação para a seleção brasileira, mesmo que para um torneio amistoso pré-Copa do Mundo? Bom dia a todos. O que eu levo para mim é que eu tenho que trabalhar. Se eu não fui nessa, eu acalmo e só trabalho para que nas próximas eu esteja presente. perguntando a Débora Carvalho da TV Tribuna. Bom, que tem jogadores de peso agora com essas contratações e a Sereia já tinha agora com mais vocês também, mas eu quero saber como é a relação com as meninas, as meninas antigas do time, essas meninas que estão chegando dos reforços para a Sereia, como que está a relação fora de campo com as meninas? Assim, para mim eu fui super bem recebida, as meninas são super tranquilas e a relação está bem tranquila, está boa, as meninas são bem legais, muito engraçados inclusive. O clima está bem leve aqui, a gente foi bem recebida, bem acolhida de todas as formas, comissão, atletas, então está sendo muito bom. E a relação do peito com o mercado? Muito boa também, ele é fera. É, meio doido, mas é legal. Não, ele é legal, ele é legal. Bom, vamos agora para a pergunta de um sócio rei aqui, o Arlindo Nascimento. Yaya, gostaria de saber como que você se sentiu estando nas melhores classificações? Sub-20. Você foi escolhida uma das melhores. O Sub-20. A pergunta sobre o ranking da FBS. Eu fiquei muito feliz de estar lá, acho que é fruto do trabalho do ano passado, então é muito gratificante, porque eu trabalhei muito e vê que foi reconhecido de alguma forma. Olha, até agora vocês falaram sobre o ótimo clima que vocês têm aqui no time, que as garotas são muito legais, o técnico é doidinho, mas é brincalhão, eu só vou aguentar a Giulia. Mas, principalmente para a Giulia, ano passado, a goleira foi a posição que o Santos menos se firmou no time titular, com muitas mudanças, trocas, jogadoras da base, nem Vivi, nem a Nabi se firmaram no final do campeonato com a Camila. E aí, você chegou para tomar essa posição? A camisa agora é sua, essa é a sua expectativa? Olha, a gente vai trabalhar, a gente tem um clima legal entre as goleiras também, com o Fábio, o preparador. Eu chego em qualquer lugar, eu acho que é para tentar assumir a posição. Eu vou trabalhar sempre de forma justa e, assim, eu vou trabalhar, vou fazer a minha parte e esperar realmente que a posição seja minha. mas são meninas de muita qualidade, a Camila, a Bia, até a própria Michelle, nova, mas é muita qualidade. Então, acho que o importante é a gente fazer um bom trabalho, somar para o grupo e, assim, eu fazendo a minha parte, agora a decisão de jogar ou não, não é minha, mas eu pretendo, sim, ser a goleira titular, mas aí já não é da minha parte. A minha parte é trabalhar e fazer o meu melhor. Bom, perfeito, agora encerramos a entrevista coletiva de apresentação da Seria da Vila. Muito obrigado pela presença de todos que estiveram aqui e obrigado também às atletas que participaram muito bem. e aí e aí E aí